mais adaptado eu acho que a palavra agora é adaptado, mas eu acho que ainda existe uma neblina uma névoa na frente da gente que ainda ela existe ela é clara onde ainda não nos dá um horizonte e aí pessoalmente profissionalmente, até como empresa que eu acho que a gente ainda tem muito aprendizado e eu escuto muito sobre as pessoas falando sobre quando nós voltaremos ao normal e eu tenho comigo de que a gente não vai voltar mais ao normal se o normal for efetivamente o que as pessoas acham de que era o que a gente tinha antes não é o que a gente volta ao normal eu uso até um exemplo de que eu escutei essa semana do nosso CEO, do Fabrício falando com a gente de que depois do 11 de setembro na verdade nada voltou como era antes os processos de segurança dos aeroportos tudo mudou então assim e significou que depois de um tempo voltou como era antes não voltou como era antes então eu também acho que isso vai acontecer com a gente eu acho que tem muitas coisas tem coisas que são meio copo cheios que estão passando agora na nossa realidade e que eu acho que eles vão virar copos totalmente cheios depois da Covid e eu acho que também tem coisas que vão por exemplo a democratização do home office eu acho que isso sem dúvida tenho certeza que as pessoas vão sim utilizar essa ferramenta de uma maneira totalmente diferente como usaram até agora então eu acho que está longe da gente já estar maduro sobre tudo isso que a gente tem feito mas eu acho que a gente também se maduro significa voltar ao que era antes acho que a gente não vai ser eu acho que a gente vai mudar como a maneira como a gente trabalha e a maneira como a gente interage com as pessoas hábitos de dar as mãos de cumprimentar seja ele qual for eu acho que muitas coisas vão ser diferentes desde que a gente entrou eu acho que a gente tem que ter Obrigado.